A dona Eulália se juntou com o seu Sebastião, daí nasceu o Carlos, que se juntou com a Vani e deles veio a Paola. Quando você junta o que é bom, tudo fica melhor. É por isso que Lisa está lançando Lisa Equilíbrio. Aí, a Paola se juntou com... Não se juntou com ninguém não, senhor. Pai. O que foi? Lisa Equilíbrio. Pode sentar, garoto. A combinação dos óleos de canola, milho e girassol num óleo que só Lisa poderia fazer.